Salve, salve, pessoal! Pois é, já tem um tempinho já que eu não posto vídeo no canal, mas dessa vez estou de volta trazendo o vídeo aqui pra vocês pra poder comentar algumas informações importantíssimas lançadas pela desenvolvedora, né? A Konami. A Konami confirmou que teremos o Dragão Furioso de Olhos Anômalos entregue na campanha das eliminatórias do Mundial a partir do dia 18 de maio. Pois é, e essas e outras informações serão comentadas aqui nesse vídeo. Então se você começou, conta no Duel Links ou quer começar ou se você é veterano no jogo, assiste esse vídeo até o final pois tem informações importantíssimas pra toda a comunidade do Duel Links. Então já deixa o like já no início do vídeo e assiste até o final pra ficar por dentro de tudo! Pra quem não sabe quem é o Dragão Furioso de Olhos Anômalos, ele tá aqui, ele é um Rank 7, beleza? Que utiliza dois monstros do tipo dragão de nível 7 pra você poder fazer invocação XYZ desse monstro aqui, tá? E se você puder fazer uma invocação pêndulo de nível 7, você pode invocar esse Cardio com a face pra cima do seu deck adicional por uma invocação pêndulo, beleza? Então você inclusive pode pendular ele caso você esteja apto a pendular um monstro de nível 7, beleza? Que por ele ser um monstro pêndulo, no momento que ele sair do campo, ele vai direto para o topo do seu extra deck, beleza? Com exceção que se ele for banido ou devolvido pra mão, né? No caso, se devolvido pra mão ele volta pro extra deck, enfim. Se esse Cardio for invocado por invocação XYZ usando o monstro XYZ como matéria, ele ganha os seguintes efeitos. Ele pode realizar um segundo ataque a cada fase de batalha, então ele pode atacar diretamente duas vezes o oponente e uma vez por turno, se ele desassocia uma matéria dele, destrua tantos cards que seu oponente controla o quanto possível e se isso acontecer até o final do turno, esse card ganha 200 pontos de ataque para cada um. O gozado é que no anime ele não só destrói como ele nega o efeito de todos os cards com a face pra cima do campo. É o efeito devastador no anime e esse monstro é terrível, tá? Mas no card game ele acaba sendo um pouquinho mais chechelento, digamos assim. E nós teremos também uma habilidade que vai rodar com o Dragão Furioso de Olhos Anômalos. Bem, a habilidade do Dragão Furioso de Olhos Anômalos já tinha sido revelada lá no Data Mine do dia 19 de abril. É uma habilidade que também interage com o Dark Rebellion Exceed Dragon, tá? Então obrigatoriamente você vai precisar dele no seu extra deck caso você queira utilizar essa habilidade. Então isso já deixa o deck um pouco mais caro, tá? Ou dificulta um pouco o acesso a esse deck pra alguns jogadores, tá? Que queiram jogar com a decklist do Dragão Furioso de Olhos Anômalos. Beleza? Pode ser que ele venha reprintado no estrutural, nunca se sabe, né? Você pode usar a habilidade se você tiver dois monstros com a face pra cima, ou melhor dizendo, se você tiver dois monstros Perfuma Pau, Magician ou Odiais na sua Pendulo Zone, tá? Então você tem que ter uma escala com dois monstros Perfuma Pau, Odiais ou Magician. Aí depois que você revela o Dark Rebellion Exceed Dragon e o Ringing Dragon, você adiciona randomicamente alguns monstros Perfuma Pau de fora do seu deck e logo em seguida você pode adicionar da sua mão ou deck um monstro Pêndulo Magician ou Odiais Pendulo Dragon com a face pra cima no topo do seu extra deck. E durante o resto do duelo você pode utilizar um monstro Dragão XYZ com matéria pra fazer invocação XYZ do Odiais Raging Dragon, tá? Pelo resto do duelo. Então você pode pegar o Monstro Exceed e colocar o Odiais Raging Dragon em cima. É bem interessante, né? Porque tem um Rank 7 lá que você destrói carta, tem o Big Eye, não, o Big Eye não. Mas tem aquele Rank 7 que destrói carta, se não me engano ele é do tipo dragão. Aí você pode utilizar ele como matéria de repente, tá? É. Interessante, né? Você pode usar um monstro Dragão XYZ como matéria. Você pode pegar o Rebellion, cara, e colocar o Ringing Dragon em cima. Caramba, facilita muito isso aqui, viu? Facilita muita coisa isso aqui. É, pena que a gente só vai ter um Odiais Raging Dragon, né? Você não poderia fazer spam de Raging Dragon e toda hora destruindo o carta do oponente. É. Bem interessante essa habilidade. A Konami já divulgou, inclusive, no seu canal no YouTube, quais serão as recompensas e etc. Anunciando a campanha das eliminatórias do Mundial, que também vai ter para o Master Duo. O Master Duo tem pouquíssimas recompensas se comparado com o Dual Lynx, né? Mas está previsto aí para início no dia 10 do 5, né? Eu acho que é no dia que eu estou gravando esse vídeo. Deixa eu ver aqui. É no dia 10 do 5. Já começou essa campanha. E para o Dual Lynx vai ter início a partir do dia 19. Então o Master Duo já vai receber essas novidades já um pouquinho antes do Dual Lynx. Beleza? A partir do dia 19 do 5 o hype começa. Todo mundo querendo montar o novo deck de Odiais, que ainda nós não sabemos quais serão as cartas que estarão contidas nesse estrutural. Então, para você que quer saber qual é o melhor estrutural para se comprar no momento, nós temos o do Mago Negro e nós temos o Rosa Negra. São dois estruturais muito bons. Só que como a Konami anunciou um estrutural novo para vir agora a partir do dia 19 de maio, Então seria recomendado você guardar o seu dinheiro e esperar o novo estrutural que vai vir na campanha das eliminatórias do Mundial, que vai ser focado no Odiais Raging Dragon. Beleza? Então vocês precisam ter atenção com isso. Então não gaste seu dinheiro com estrutural nenhum a partir desse momento. Porque na primeira compra, em dinheiro, você tem desconto e ainda por cima você tem uma cópia garantida com mil gemas. Pelo menos sempre foi assim. Estão dizendo aí que o estrutural vai vir de graça, mas eu não acredito nisso. O melhor deck possível que vocês podem montar agora nesse exato momento na conta de vocês é o Salfacord. O Salfacord é um deck muito consistente, é um deck muito bom para o formato atual e atualmente ele se encontra na Tier 3. Então está aqui uma lista de Salfacord que pegou COG no dia 8 de maio. Então foi essa semana que esse deck pegou COG. Ele utiliza Crackdown, que é um suporte também muito requisitado para esse deck. Tem dois DD Crow, mas no caso do DD Crow é uma questão que a gente está jogando o formato Orkust. Então é natural que o DD Crow seja comumente utilizado, mas o Salfacord em relação a todos os outros decks, ele é um deck muito barato. Então se você quer um deck a curto prazo agora para ser utilizado, eu acho que o Salfacord seria a indicação melhor para vocês nesse momento. Mas só se você estiver com muita pressa para poder montar um deck, para vocês poderem jogar as eliminatórias do Mundial, porque vai ter uma primeira fase que vai dar gemas. Então seria interessante vocês terem um deck já pré-montado para poder jogar a primeira fase. Ou vocês podem fazer diferente. Sempre quando a Konami lança uma campanha como essa, 25 anos da franquia, campanha das eliminatórias do Mundial, a Konami sempre traz a Selection Box. Eu não sei se nesse período vem uma Selection Box nova, mas pode acontecer de vir uma Selection Box. E aí o pessoal que quiser pegar a repressão pode tentar a sorte na Super Minion Vol. 2, para tentar pegar a repressão, que é uma carta também muito boa. É uma boa. Se você tiver sorte, você consegue ela, mas pode ser que dê muito ruim, pode ser que dê muito bom. Mas a Selection Box vem, assim como também nós teremos desconto nas gemas. Então nós teremos várias boxes com desconto para você poder montar decks como, por exemplo, aqui. Deixa eu ver se o Ressonador está mencionado aqui. Tem um Amu Caveira aqui, tem um PK. Aqui, o Ressonador aparece aqui bem embaixo. O Ressonador é um deck que está muito relevante agora no momento. O Head Sprinter está aqui também, junto com o Carmesim e o Head Resonator. Ou seja, vocês precisam de duas cópias desse cara aqui, precisa de uma cópia desse aqui e uma cópia desse aqui. Esse daqui vai estar em box com desconto, esse aqui vai estar em box com desconto e esse aqui também vai estar em box com desconto. Então, a partir desse momento, o deck de Ressonador vai se tornar um deck mais acessível. E atualmente ele se encontra na Tier 3. É um deck muito relevante no momento agora no competitivo. Então, é um deck muito bom. Para quem quiser um deck para poder rushar o DLV máximo, quer um deck bom para poder pegar COG, o Ressonador é muito, mas muito bom. E a partir desse momento ele vai estar com desconto. Então, se a sua meta é montar o deck do Jack Atlas, então espera até a campanha para você poder montar o deck, porque as margem vão estar com desconto. Pessoal que já montou o Cux, já montou, já está pegando COG, já tem deck para jogar as eliminatórias. Mas quem montou o Cux, está de boa. Quem montou o Cux está sossegado, porque tem aparelho de evacuação obrigatória, entendeu? Já tem um deck bolado, já tem S-Force, ele deve ter montado mais isso. Então, tem o Cronomaly que também está com enorme destaque agora. Só que, se eu não me engano, as boxes em que o Cronomaly aparece não estão com desconto, por isso que eu não recomendo o Cronomaly. Mas, quem investiu na box da Cupusori está suave, entendeu? É justamente para você que não tem deck na conta e quer um deck god para poder montar em algum momento e quer saber o momento certo de gastar suas gemas. Então, esperem até o dia 19, que tem muita novidade vindo para o jogo. Vai ter desconto de gemas, vai ter selection box. Então, você vai poder rechear a sua conta de suportes e de decks muito bons e relevantes para a sua conta também, beleza? Então, espera até o dia 19 para poder começar a gastar gemas. Pegou a visão? Não gaste gemas agora. Estamos num péssimo momento para gastar gemas. Quem gastou gemas no Orkut, está suave, como eu já falei anteriormente, já repetindo. E você, jogador free to play, que precisa completar os seus decks, que precisa adquirir os suportes, não estamos num bom momento para gastar as gemas. Tem que esperar até o dia 19, porque se você, por exemplo, estiver gastando gema para poder montar o Ressonador, por exemplo, você está no prejuízo, cara. Você está no prejuízo, está gastando gema à toa. Você poderia estar gastando muito menos gemas a partir do dia 19. Então, seria mais recomendado vocês esperarem. Vocês vão ter selection box para vocês tentarem a chance de pegar o Livro da Lua, ou, quem sabe, até mesmo uma Repressão, que também é uma carta muito poderosa e relevante para os decks free to play. Beleza? Agora, se vocês quiserem gastar as suas gemas logo de imediato para poder montar o deck, eu recomendo vocês montarem o Salfacord, como eu já informei anteriormente. Então, galera, muita atenção nessas informações. Beleza? Só comecem a gastar gemas a partir do dia 19 do 5. Beleza? Então, gastem as suas gemas com inteligência. Esperem. Beleza? A partir do dia 19, eu já vou estar aqui, porque eu vou viajar agora quinta-feira. Vou voltar já na semana que vem. E aí, quando chegar a campanha das eliminatórias do Mundial, eu vou passar informações, mais informações para vocês, de outros decks free to play que vocês podem montar na conta de vocês. Beleza, galera? Então, espero que eu tenha ajudado todos vocês com as informações. E eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui. Valeu!